Tudo bem, foi um final de semana primoroso, maravilhoso para o nosso futebol. Até agora, né? Mas só que segunda-feira está começando a semana. Mas vamos acoplar essa segunda-feira como um final de semana também do futebol. Ceará matou a pau, principalmente no primeiro tempo, derrotando o Fluminense, do Pedro. Cadê o Pedro? O Pedro nem andou. O Fortaleza ganhou como time grande, é um time grande, foi lá no Rio Grande do Sul. Checo, agora é a vez do Ferroviário. O Ferroviário hoje, olha, o torcedor tem obrigação. O Ferroviário está a dois jogos, a dois jogos, de uma conquista nacional. O primeiro clube da capital a ser campeão pela Confederação Brasileira de Futebol. Ceará ganhou, Fortaleza e DEM. Isso tudo no sábado. Agora vamos esperar que o Ferroviário ganhe. Por favor, Ferroviário, torcedor do Ferroviário, vê se o seu time não estraga, por favor. Tenha um dia.